Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar A luz do túnel, desesperados Ao cais de importo, pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna, dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Eu tô na lanterna, dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar A noite longa, com uma vida curta E já não me importa, basta poder te ajudar São tantas marcas, que já fazem parte Sou agora, mas ainda sem me virar Eu tô na lanterna, dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Eu tô na lanterna, dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Eu tô na lanterna, dos afogados Eu tô na lanterna, dos afogados